Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não responde ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve Quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve Quando me perguntam eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem porque tem Um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Eu sei que tudo vai ficar bem Pois eu sei É que a tua presença me faz Em meio à guerra ficar em paz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz Enquanto eu espero eu fico em paz É que a tua presença me faz É que a tua presença me faz Em qualquer momento eu fico em paz É que a tua presença me faz Em qualquer momento eu fico em paz Alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem Um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem, por mais que não está contigo Eu sei que vai ficar Eu sei que vai ficar bem Vai ficar tudo bem Eu sei que com Cristo vai ficar tudo bem O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo A força e o ânimo que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Ah, 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 ah És o meu alívio Queremos tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todas os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Não tô demorando É que eu tô caprichando e você vai ver O porquê de esperar Tudo vai se encaixar Não estou tardando É que eu tô moldando a tua estrutura Pra o que você vai viver Um novo tempo vai chegar Tô preparando o cenário Vai ser um espetáculo O que tá vindo aí é extraordinário E tá tão perfeito e já tá planejado Fica sossegado Eu tô forjando a sua base Investindo muito É fundamental Você vai entender No tempo certo vai acontecer E o que vem por aí Vai te surpreender Eu tô te preparando Para um novo tempo que já vai chegar Pra linda história que você vai interpretar Calma, tá chegando É que eu tô caprichando e você vai ver Eu tô te preparando Pra receber tudo que eu tenho pra entregar Você não faz ideia Vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Tô preparando o cenário Vai ser um espetáculo O que tá vindo aí é extraordinário E tá tão perfeito e já tá planejado Fica sossegado Eu tô forjando a sua base Investindo muito É fundamental Você vai entender No tempo certo vai acontecer E o que vem por aí Vai te surpreender Eu tô te preparando Para um novo tempo que já vai chegar Pra linda história que você vai interpretar Então calma, tá chegando É que eu tô caprichando É que eu tô caprichando e você vai ver Eu tô te preparando Pra receber tudo que eu tenho pra entregar Você não faz ideia Vai impressionar Estou te ensinando Você tá aprendendo É isso aí Tá quase lá Tá quase lá Tá quase lá Tá quase lá Eu tô caprichando e você vai ter Eu tô caprichando e você vai dar Calma tá chegando, é que eu tô caprichando e você vai ver Eu tô te preparando pra receber tudo que eu tenho pra entregar Você não faz ideia, vai impressionar Eu estou te ensinando, você tá aprendendo, é isso aí Tá quase lá Você vai enxergar, então deixa eu te preparar Eu tô te preparando Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, Pai, não responde ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está Contigo eu sei Que vai ficar E quando me perguntam Se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil Pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas Pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam Eu respondo assim Eu respondo assim Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Se tá tudo bem Por mais que não está contigo eu sei que vai ficar Eu sei que tudo vai ficar Eu sei que tudo vai ficar bem É que a tua presença Me faz Enquanto eu espero Eu fico em paz É que a tua presença É que a tua presença me faz Em meio a guerra Ficar em paz É que a tua presença É que a tua presença me faz Em qualquer momento Eu fico em paz Eu tô bem Porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem Porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem Por mais que não está contigo eu sei que vai ficar Eu sei que vai ficar bem Vai ficar tudo bem Eu sei que com Cristo vai ficar tudo bem Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afimou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem achou que terminou E eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar E eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí E terminou E ainda tem vida aí E terminou Ainda tem vida aí Não acabou E mesmo que o cenário diga que é o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo ainda existe Vida aí, ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer E eu me garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí, vai voltar a viver Existe vida aí Tem vida sim, existe vida aí Ainda tem vida aí Minha mãe estava passando por um momento difícil E ela estava com depressão E ela chegou à noite num certo período da madrugada E ela começou a tentar se matar A gente mora num condomínio e ela tentou pular da janela E nessa época eu estava passando por uma guerra espiritual Eu tinha acabado de reconciliar E nessa noite eu entrei pro quarto e falei pra Jesus Que eu não conseguia porque eu estava totalmente ferido Eu estava totalmente abatido E foi aí que surgiu a ideia Foi ele que começou a ministrar no meu coração Quando as pessoas estão passando certos tipos de situação Em momentos difíceis Muitas vezes a gente está ferido A gente está abatido no chão E é aí que ele aparece Pega na nossa mão e decide caminhar E foi o que aconteceu comigo Naquela madrugada eu escrevi a canção Revigorou as minhas forças E eu consegui continuar Que ele não desiste E foi o que aconteceu comigo naquela noite Eu ouvi o Espírito Santo falar comigo Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais seguro Eu fui procurar Dei três passos mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha Um homem apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava E a cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho Eu entro no meio da guerra Só pra te lembrar Que eu nunca desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Só pra te ajudar Se apoia em meus ombros Não solta, nós vamos lutar Mas em meio a batalha Ele apareceu e deitou do meu lado Agitou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu estava abatido Sangrando com sede Com fome e com medo E ele segurou minha mão Ficou bem do meu lado o tempo inteiro E cada suspiro que eu dava Ele vinha e falava Não é pra dormir Me deu um pouco de água Um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza Ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhou nos meus olhos com tanto amor Me disse assim É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra Se apoia em meus ombros Não solta, nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoia em meus ombros Não solta, nós vamos lutar É que eu não desisto De você, meu filho E se for preciso Disseram pra você que tudo acabou Que a prova te venceu e Deus te abandonou Promessa não tem prazo de validade Mensagem negativa não vem do Senhor Não aceite sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não larga sua cruz A última palavra Ela não vem do médico Nem do advogado Ela vem de Jesus Você olha no relógio Você olha no relógio Vem passando os olhos Você olha, você diz Meu Deus, quanta demora Meu irmão, é na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou um pódio Pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer Porém se enganou Deus promete não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 o tempo de cantar Onde chorar passou Chegou 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 a prosperidade O deserto acabou Chegou Chegou Deus entrou Com providência A vitória chegou Não aceite sua derrota Não se desespere Espera no Senhor Não se desespere Não se desespere Você olha Você olha no relógio Vem passando as horas Você olha Você diz Meu Deus quanta memória Meu irmão É na angústia Que Deus te socorre Deus já preparou um pódio Pra sua vitória Até os seus amigos Até os seus amigos viram sua prova Disseram não vai vencer Porém se enganou Deus promete Não esquece que Ele é fiel Tome posse do milagre A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou na sua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar Onde chorar passou Chegou 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 A prosperidade O deserto acabou Chegou 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 Deus entrou Com providência A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Deus entrou Na sua vida A história mudou Chegou 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 O tempo de cantar Onde chorar passou Chegou 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 A prosperidade O deserto acabou Chegou Chegou Deus entrou Com providência A vitória chegou 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 Asây Não vou me importar com o que o mundo diz O importante é o que meu Deus pensar de mim A minha vida está guardada no Senhor Me lembro muito bem de onde Ele me tirou Projeto falido que Ele investiu A construção da minha história Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas me fez alcançar Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu Mestre eu abraçar Mas o meu troféu será lá no céu Mas o meu troféu será lá no céu Vou abraçar No resumo da minha história O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo E quando o meu Mestre eu abraçar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo, eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo, eu irei cantar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo, eu irei cantar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Para sempre santo, santo, eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia O maior troféu é saber que um dia No corão celeste eu irei cantar E na eternidade será só o começo Quando o meu Mestre eu abraçar Mas o maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é no livro da vida E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar E quando os portais agora se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é no livro da vida É que mesmo com você eu tenha me chamar A boa hora aummer Música MS Sóbio O maior troféu é me chamar É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida Deixar tudo pra lá Quem nunca cogitou sair de casa Abandonar os sonhos no caminho Como folha seca no vento sem direção Virar um andarilho As vezes as portas se fecham As vezes as lágrimas rolam As vezes as luzes se apagam O que se perde não volta O que fazer? O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde É adorar quando Deus não responde E se conhece a derrota O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valião, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe volta tudo É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome Adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no valião, no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta tudo É adorar quando lhe falta tudo Eu tenho uma palavra pra você Não desanime Tudo que você pediu a Deus Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Deus te viu chorar Esses dias Deus te viu chorar Esses dias Deus te viu chorar No canto escondido Você mal conseguia falar Eu só vi o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me enviou falar Ele me enviou falar Que vai mudar seu rumo Ele está enviando um consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas nuas E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo Que Te aconteceu Você vai ter de volta O que você Perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Deus Mas o Deus que me enviou aqui Saber de tudo Saber de tudo Ele me mandou falar Que vai mudar seu rumo Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo Pra sua alma Pra sua alma Enxugue essas lágrimas no rosto E tenha calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Vai passar Tá doendo mais Não vai querer parar Não deixa a esperança Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo O que Te aconteceu Você vai ter de volta O que você Perdeu Só não se desespere Amor de Deus Amor de Deus Vai passar Vai passar Vai passar Vai passar Seılar Eu escolhi Amor de Deus Para você Você travail Verão Amor de Deus Saber Quebra imiz É Olha Está surgindo aí um novo vencedor Ele é alguém do coração de Deus Um novo nome ouvirá sobre essa terra Quem sabe esse nome seja o seu Esse alguém que o Senhor vai levantar Talvez seja o menor que está aqui De repente ele seja o último a sentar à mesa Como fez Davi E esse novo vencedor que vai surgir Tem no peito um coração cheio de amor Capaz de perdoar quem lhe fere E de amar alguém que só lhe desprezou Ele é exatamente igual você Seu perfil é de alguém que já sofreu Deus está anunciando um novo nome Tem grande chance de esse nome ser o seu Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio Seu gemido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo ou se está matando Aonde a escada do sucesso é tão alta Que os degraus se solvem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande pra te levantar Deus vai bradar Anunciar em alta voz pro universo ouvir Eis que um novo vencedor está chegando aí E vai impactar o mundo com a sua história Ele surgiu no anonimato Dentro de um vale escuro e frio Venceu na terra de gigantes Grandes desafios Foi provado e aprovado Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Você se sente tão pequeno Em um vale escuro e frio O seu gemido dói na alma Traz a pele um arrepio Você se sente tão pequeno Nessa terra de gigante Aonde o doce fica amargo Porque a dor é incessante Aonde o grande pisa no pequeno Sem olhar se está ferindo Ou se está matando Aonde a escada do sucesso É tão alta que os degraus O sol vem escalando O sol vem escalando Mas é nessa terra de gigante Dentro desse vale escuro Que Deus vai fazer você brilhar Você pode se sentir tão pequeno Mas teu Deus é grande Pra te levantar Deus vai brilhar Deus vai brilhar Anunciar em alta voz Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Só vitória Agora é só vitória Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória A prova acabou A luta foi embora Agora é só vitória Vitória Amém Nada é por acaso Nada é em vão Na vida com Deus Tudo tem uma razão Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Olhando de fora ninguém ia ver Mas com o tempo deu pra perceber Minha raiz cresceu E os ventos sopraram Cada vez mais fortes E ainda assim Eu prevaleci Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Cada vale que eu atravessei Cada deserto que eu sobrevivi Trouxe um bem pra mim Trouxe um bem pra mim Quem tem raiz Quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar E ainda adorar Adorar Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Só quem tem raiz Aguenta chorar o que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Quando fui ferido Machucado Minha raiz desceu Quando perseguido Caluniado Minha raiz Desceu Quando perdoei E esqueci Minha raiz Desceu Quando ajoelhei E te busquei Minha raiz Desceu Só quem tem raiz Suporta o que eu suportei Só quem tem raiz Aguenta chorar O que eu chorei E ainda adorar Como se nada tivesse acontecido E ainda adorar Adorar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Até o dia raiar Apesar Apesar Das feridas Apesar Das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Apesar 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 Das feridas Apesar Das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar Do passado Apesar Das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para salvar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Eu não te dei Espírito de tudo Espírito de tudo Espírito de tudo Mas de ousadia Onde eu te mandar Tu irás Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás E eu te encher E eu te encher Eu te encher E eu te encher E eu te encher Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Foram noites intermináveis Eu só chorava Bem no auge da minha dor Nada me consolava Mas eu sobrevivi Com a águia solitária E a sorte de novo sorriu pra mim Deus me escondeu Bem debaixo Embaixo de suas asas Nenhuma peste me matou Nenhuma flecha me atingiu Eu aprendi a ganhar Perdendo Aprendi a subir Descendo Doeu 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 Mas eu cresci E cresci E cresci Diminuindo Apareci Apareci Desaparecendo E o Doeu 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 Noeu Eu cresci e cresci, diminuindo Apareci, desaparecendo E o poder de Deus da minha fraqueza se aperfeiçoou E pois a rua chegando tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sofri E não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi Sobrevivi, sobrevivi Sobrevivi Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida, meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu Minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me faz um milagre Me faz um milagre Me faz um milagre Transforma minha vida Transforma minha vida Me faz um milagre 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 Depois de quatro dias Depois de quatro dias Depois de quatro dias Ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha pedra Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me engue pra vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a Sua voz Me chamando pra viver Uma história de poder Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Me chama pelo nome Ressuscita-me Me finishing Menantre Me itropa nessa hora Me chama até fora Me chama para fora Ressuscita-me Ressuscita-me Me A CIDADE NO BRASIL Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho buscando a direção Descansa em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando, mas é te adorando que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície sem poder respirar É o mesmo que morrer por não te adorar É o meu oxigênio É o meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai na fraga Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está assoprando, mas é te adorando que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração 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 O vento está assoprando, mas é te adorando que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo se for em tua presença Acalma o meu coração E você se for em tua presença E você se for em tua presença E você se for em tua presença E se for em tua presença E você tem que me Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim o teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Renova-me, Senhor Jesus Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus Põe em mim o teu coração Porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita ser mudado, Senhor Porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 O Senhor do céu que neles há Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou De gratos louvores transborda o meu coração A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor Pra Te exaltar com todo o meu amor Eu Te louvarei conforme a Tua justiça E cantarei louvores, pois Tu és Altíssimo Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver Cantarei, contarei as Suas obras Pois por Tuas mãos foram criados Terra, céu e mar e todo o céu Que neles há Toda terra celebra a Ti Com cânticos de júbilo Pois Tu és o Deus Criador Toda terra celebra a Ti Com cânticos de júbilo Pois Tu és o Deus Criador A honra, a glória A honra, a força e o poder A honra, a força e o poder A honra, a força e o poder Glória, a força e o poder ao Rei Jesus E o louvor ao Rei Jesus Toda terra celebra-te com cântico de júbilo Pois Tu és o Deus criador Toda terra celebra-te com cântico de júbilo Pois Tu és o Deus criador 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 Sonda-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a Ti E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerto Ouveu Quero ser usado Toda maneira que Te agrade Em qualquer hora Em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor E me conhece Quebranta o meu coração Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim se ache só Ti E então usa-me, Senhor Usa-me como um faraó que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida, usa-me Senhor, usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, enche-me E usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me Enche-me, enche-me E usa-me Sonda-me, quebranta-me Transforma-me, transforma-me Sonda-me, quebranta-me Ora-me, quebranta-me E usa-me, quebranta-me E usa-me A igreja vem A igreja vem Arrebentando com as portas Dos inferno Com barulho de milagre Levantando um Um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida Tentaram Tentaram acabar com a base da igreja Sem ela Sem ela a terra não povoaria o céu Ela não teria força pra adorar Não haveria missionário em todo lugar Mas o plano não deu certo Não, não Tentaram nos calar matando alguns irmãos Mas nada adiantou Surgiram mais cristãos Louvando como Paulo e Silas na prisão Movendo um grande céu Estremecendo o chão Assumindo a missão O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar A igreja não descansa todo tempo e está lá Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando os catios pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Como aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa É a igreja santa Aqui perseguida O plano do Senhor é o que prevaleceu Há quase dois mil anos a igreja só cresceu Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar A base é muito forte e nada pode abalar Por isso o inferno vive a chorar Brilhando em toda parte a igreja vem Quebrando os catios pra salvar alguém A igreja vem A igreja vem Como aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa Aqui perseguida O noivo vem aí Ele está te convidando Pra cantar o coral Junto com os anjos O noivo vem aí Ele está te esperando Pra cantar num coral A igreja vem Como aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa A igreja vem Como aquele que brilha mais que a luz do sol Dissipando as trevas destruindo o mal A sua face é um refletor de glória O céu derrama a glória Porque a igreja vem Arrebentando com as portas dos infernos Com barulho de milagre levantando um exército de vidas É a igreja santa A que perseguida O céu derrama a glória O céu derrama a glória Não vou me preocupar Com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha casa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou Parente de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Pra falar atire a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Toma minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua destra Isso é fato consumado Os meus casos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel Meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já marcou E garantiu de novo que eu serei o vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro, justo e pra sempre fiel BendEEO Por favor, não sei quem Não sei quem O meu cidade Minhacience Meu velho Livé Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível Quando tudo diz que não Sua voz me encoraja a prosseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor E cumpra em mim teu querer O Deus do impossível O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Sua destra me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível O Deus do impossível Deus do impossível O Deus do impossível Ele faz prevalecer Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Se o sol se pôr e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a tua mão Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Aleluia 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 Se o mar me submergir a tua mão Me traz a tona pra respirar Me traz a tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção Minha canção E o meu louvor Aleluia 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 Amém. 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 Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou pedindo Estou pedindo Uma chuva diferente agora está se formando no céu Temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso invade toda a igreja Quinhentos graus de puro fogo, santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória está sobre a igreja A previsão de Deus diz que vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá E não tantos irmãos com a bênção Nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo no imenso trombão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados dando glória Ali no meio o fogo cai Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe Sai pelo santo nome de Jesus Pelo santo nome de Jesus Aflige você Quinhentos graus de puro fogo Quinhentos graus de puro fogo O céu tem poder E já fez a enfermidade desaparecer Já fez o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitória continua na igreja A previsão nos diz que ainda vai chover Vai chover línguas estranhas por todos os lados E desse temporal quero sair molhado Molhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia daqui Glória e aleluia de lá E num vento de mar Com as bênçãos nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo num imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Seus batizados dando glória Ali no meio fogo cai Toda enfermidade não existe Sai Pelo santo nome de Jesus Ali no meio fogo cai Toda enfermidade não existe Sai Pelo santo nome de Jesus 500 graus 500 graus de puro fogo Santo e poder Deus não rejeita oração Oração é alimento Nunca Nunca ver o justo Sem resposta Ou ficar No sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invadiu o céu Deus vai na frente Abriendo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Pega suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor A gente precisa entender O que Deus está falando Quando Ele fica em silêncio É porque está trabalhando Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele fica em silêncio Quando Ele estende suas mãos É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invadir E o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia De noite ou de dia Pega as suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar continue Com muito. Vir. Com muito louvor Com muito louvor Espírito Santo Meu Consolado Espírito Santo Amando Sabes quem eu sou E mesmo assim Se importas comigo E mesmo assim Moras em mim Tu és Santo Tu és Santo Que outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Tu és Santo Tu és Santo Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Amigo Amigo Abrigo Renovo Consolo Espírito Santo Consolo Espírito Santo Santo De Deus Que fala Que fala Comigo Que ora Por mim Com gemidos Inexprimíveis Em todos os momentos Vem me convencer Que sou dependente de Deus Deus Não te afaste de mim Não te retire de mim Espírito Santo Espírito Santo Não te afaste de mim Não te retire de mim Espírito Santo Espírito Santo Tu és santo, Tu és santo Que outra palavra se faz necessária pra Te descrever? Tu és santo, Tu és santo Procuro palavras pra Te descrever Espírito Santo Tu és santo, Tu és santo Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam cantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chama este homem com fé Só Ele abre o mar Não tenha medo Não tenha medo irmão Se atrás vem fora Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que Ele mais tiver Pode chamar este homem que Ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça com o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino da vitória Do outro lado cantou Quando estiver frente ao mar Quando estiver frente ao mar E não puder atravessar Chame este homem com fé Só Ele abre o mar Não tenha medo irmão Se atrás vem fora Deus vai te atravessar E você vai entoar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Chame logo este homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que Ele mais tiver Pode chamar este homem que Ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas tu passares não vão te afogar Faça com o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino da vitória Do outro lado cantou 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 Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Não chore Se você não dorme Se você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer O que vai acontecer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar e tudo vai passar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Hoje até o fim Agora filho sou, o pai me abraçou Se estou só, meu amigo tu és Eu posso descansar, contigo vou andar E se eu tropeçar, me levantarás Se estou só, meu amigo tu és Oh, tu és Não me deixou, nunca deixará Sempre esteve aqui, sempre estará Não me deixou, nunca deixará Sempre esteve aqui, sempre estará Não me deixou, nunca deixará Sempre esteve aqui, sempre estará Não me deixou, nunca deixará Sempre esteve aqui, sempre estará Agora filho sou, nunca deixará Se estou só, se estou só Se estou só, meu amigo tu és Eu posso descansar, contigo vou andar E se eu tropeçar, me levantarás E se eu tropeçar, me levantarás Dentro dos meus pensamentos Dentro dos meus pensamentos E se eu tropeçados Quando não vejo sentido Mesmo sem ver, sei que te move Se meus pés estiverem cansados A graça firma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver, sei que te move Digo aos montes Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sei se agora Aponder no nome de Jesus Se meus pés estiverem cansados Se meus pés estiverem cansados Digo aos montes Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sei se agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sei se agora Aponder no nome de Jesus Em Ti a poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar Aos Teus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Ti a poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar Aos Teus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Ti a poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar Aos Teus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sei se agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sei se agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sei se agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, sei se agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Ao lugar O amor que você Me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos Teus braços Quem amor me envolve Quem amor me envolve Quem amor me envolve Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar Em tudo que Você me chamou Pra viver contigo Nunca vi em nenhum lugar O amor que você Me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil É difícil me encontrar Longe dos Teus braços Quem amor me envolve Quem amor me envolve Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar Em tudo que Você me chamou Pra viver contigo Eu escolho voltar E acreditar Correrei em direção Correrei em direção Ao Seu olhar Ao Seu coração Porque mesmo Antes de eu pensar Vocês estavam Me esperando Me esperando Me esperando Eu escolho Eu escolho voltar Eu escolho voltar Em acreditar Em acreditar Em acreditar em tudo que Você me chamou Pra viver contigo Eu escolho Eu escolho voltar Eu escolho Eu escolho O que Esse mar Eu escolho Eu escolho Eu escolho Mesmo que esse mar não abra Eu ainda Te darei Tudo o que sou pra Seu louvor Tudo o que sou O que é Seu eu Te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu Te adorarei E Eu Te adorarei O que é Seu eu Te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu Te adorarei E Eu Te adorarei 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 O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma Tua voz me acalma O Senhor é bom Tua voz me acalma Tua voz me acalma O Senhor é bom Tua voz me acalma Eu Te adorarei E eu te adorarei O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra excemeça Eu te adorarei E eu te adorarei Sei que estás aqui Amado Sua voz é bem maior que Os meus medos Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza Tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Tu serás Não me adorei Nada temerei O meu fundamento És tu Jesus Minha provisão Róis de salvação Pra sempre confio em ti Refúgio e fortaleza Tu és Tu és A minha confiança está em ti Fiel pra sempre serás Fiel pra sempre serás Fiel pra sempre serás Minha provisão Róis de salvação Róis de salvação Róis de salvação Tá sempre confio em ti Róis de salvação Róis de salvação Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Tu me lembras Que filho sou Posso confiar Em te descansar Tu me guias Por seu favor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Tu me lembras Que filho sou Posso confiar Em te descansar Tu me guias Por seu favor Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Tu me lembras Por seu favor Por seu favor Não me amarei Não me amarei Eu toda temerei Meu fundamento És tu Jesus Minha provisão Róis de salvação Já sempre confio em ti Em ti Jesus Em me amarei Tu me lembras Tu me lembras Eu te lembras Tu me lembras Eu te lembras Que tu me lembras Eu te lembras Eu te lembras Graça maior de minha dor Hoje eu vivo em Teu amor Confiarei somente em Ti Bondade, justiça Nós encontramos em Ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti Graça maior de minha dor Hoje eu vivo em Teu amor Confiarei somente em Ti Bondade, justiça Nós encontramos em Ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti Bondade, justiça Nós encontramos em Ti Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti Com meus olhos em Ti Com meus olhos em Ti Resistir com meus olhos em Ti Resistir com meus olhos em Ti E o que vivemos em Ti E o que vivemos em Ti Bondade, justiça Bondade e fidelidade É o que vivemos em Ti Bondade, justiça Bondade e justiça Nós encontramos em Ti Bondade e justiça Verdade e fidelidade É o que vivemos em Ti É o que vivemos em Ti A CIDADE NO BRASIL 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 GRANDE AMOR Tu és fiel A CIDADE NO BRASIL Até o fim A CIDADE NO BRASIL 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 Teu melhor amigo E quando tu chegas, tudo muda Até o intestino obedece a sua voz E se eu obedecer a sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Eu te convido a ir confiar Coragem sou eu, não temas Eu te convido a ir confiar Se a noite escura te aflige Eu te convido a ir confiar Eu sou o teu par Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu Pai O teu abrigo Eu sou o teu Deus Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Eu sou o teu Deus 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 Sou o teu abrigo, eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Em tua presença eu estou para te encontrar Tudo que tenho e o que sou derrama aos teus pés Quero ouvir a tua voz e contemplar os teus sinais Poder sentir o teu mover, transborda-me Te amo, teu poder Sopra teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra tua glória, ó Deus Preciso te sentir Deixe o céu descer Quero ouvir a tua voz e contemplar os teus sinais Poder sentir o teu mover, transborda-me Te amo, teu poder Sopra teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra tua glória, ó Deus Preciso te sentir Deixe o céu descer Santo Espírito Venha queimar Venha queimar Os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu descer O som do céu Ecoa em nós Com o vento de poder Santo Espírito Venha queimar Queimar Os corações Tua face queremos ver Já posso ouvir O som do céu O som do céu O som do céu Ecoa em nós Ecoa em nós Ecoa em nós Icoa em nós O som do céu ecoa em nós Como um vento de poder 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 Já posso ouvir O som do céu ecoa em nós Como um vento de poder Encontro em ti A força que vem De dentro do meu peito Que bate só por ti Entrego outra vez Meu coração Destrua meus medos És como um sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando Cristo Me prostro a Deus Pois sei que não sou Nada sem o teu amor Entrego outra vez Meu coração Meu coração Destrua meus medos Es como um sol Que queima em meu ser Transforma quem eu sou Queimando quem eu sou Queimando quem eu sou Queimando quem eu estou Queimando quem eu sou Queimando quem eu sou Queimando quem eu sou Tu és meu Senhor Santo, Salvador Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo, Salvador Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo, Salvador Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Tu és meu Senhor Santo, Salvador Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta E de nada eu terei falta E só não estarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então seus olhos me viram Eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta Jesus quem me sustenta Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta De nada eu terei falta E só não estarei De nada eu terei Que venceu a morte Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está O amor Que venceu a morte Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não estarei És a canção Que não tem fim É a canção Que não tem fim E eterno amor E eu só quero estar Aos seus pés Podendo dizer Que santo és E não há outro como tu É a canção És a canção Que não tem fim Que não tem fim E eterno amor Tu tens por mim E eu só quero estar Aos seus pés Podendo dizer Que santo és E não há outro como tu E eu só quero estar Aos seus pés Aos seus pés Podendo dizer Que santo és E não há outro como tu O teu amor É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso Na tempestade Sei que és meu Esconder É tudo que eu preciso 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 O Teu amor é tudo que eu preciso Na tempestade sei que és meu esconderijo O Teu amor é tudo que eu preciso Tanto tempo achei que nada mudaria Que o que eu via era o meu fim Mas quando os meus olhos eu levantei Ouvi Sua voz a me chamar Tanto tempo achei que nada mudaria Que o que eu via era o meu fim Mas quando os meus olhos eu levantei Ouvi Sua voz a me chamar Deus que é, Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua palavra Pois ela revela a Sua vontade Deus que é, Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua palavra Pois ela revela a Sua vontade Eu vou crer na Sua palavra 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 Deus que é, Deus que reina Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua palavra 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 A CIDADE NO BRASIL Tudo que há em mim, exalte ao Seu nome Bom é render graças ao Senhor Canta louvores ao Seu nome Altíssimo Pela manhã anunciaremos o Seu amor E à noite a Tua fidelidade Superabundante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Superabundante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Diga minha alma ao Senhor pra sempre Tudo que há em mim, exalte ao Seu nome Bom é render graças ao Senhor E cantar louvores ao Seu nome Altíssimo Pela manhã anunciaremos o Seu amor E à noite a Tua fidelidade Superabundante graça Superabundante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Superabundante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Tu és a nossa canção Tu és a nossa alegria Ao som dos louvores Te adoramos O som dos louvores O Senhor O Senhor É a nossa roxa O Senhor Tu és a nossa canção Tu és a nossa alegria Tu és a nossa alegria Aos só dos louvores Dos louvores, Te adoramos O Senhor é nossa roxa Superabundante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Superabundante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso pastor Como são retos os Teus caminhos Quão insondáveis Seus pensamentos Sua palavra é para mim Como alimento, fonte sem fim Em Seu nome confiarei E cada plano Te entregarei Venha o Teu Reino Aqui com você Permanecer Venha o Teu Reino A Sua vontade Obedecer Obedecer Como alimento, fonte sem fim Como alimento, fonte sem fim Venha o Teu Reino 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 A Sua vontade, vou obedecer Eu não me contentarei com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei, eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei, eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei, eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei, eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei, eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei, eu quero mais, eu quero mais Eu não me contentarei com aquilo que eu já vi Eu não me contentarei com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei com aquilo que eu já vi Venha pro Teu reino Aqui com você vou permanecer Venha pro Teu reino A Sua vontade vou obedecer Seus Música A Sua vontade foi pintada A Sua vontade foi pintada A Sua vontade foi ouviu A Sua vontade foi pintada Amém. 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 Bendiga a minha alma Ao Senhor pra sempre Tudo que há em mim Exalte ao Seu nome Bom é render graças ao Senhor Canta louvores ao Seu nome altíssimo Pela manhã anunciaremos o Seu amor E a noite a Tua fidelidade Superabundante Graça Jesus ofertou A nós nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Superabundante Graça Jesus ofertou A nós nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Diga a minha alma ao Senhor Pra sempre Tudo que há em mim Exalte ao Seu nome Bom é render graças ao Senhor E cantar louvores ao Seu nome altíssimo Pela manhã anunciaremos o Seu amor E a noite a Tua fidelidade Superabundante Graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Superabundante Graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso Senhor A nossa canção Tu és a nossa alegria Tu és a nossa alegria A som dos louvores Te adoramos O Senhor é a nossa rocha Tu és a nossa alegria A som dos louvores Te adoramos Tu és a nossa alegria A som dos louvores Te adoramos A som dos louvores Te adoramos A som dos louvores O Senhor é a nossa rocha Superabundante Graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Superado da te graça, Jesus não perdoa nós Nada nos faltará, Ele é o nosso pastor Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal